Olá galera do canal BSB Turbo, como é que vocês estão? Prazer fazer mais um vídeo aí pra vocês acompanharem. Pessoal, então vamos lá, vamos contar uma historinha rapidinho pra você que tá chegando agora e que não conhece. Eu comentei em alguns vídeos passados aí, você pode dar uma olhada, que nós compramos o Argo. Veja lá o motivo, você vai entender direitinho. Nós compramos o Argo, então provavelmente a gente vai estar pegando esse Argo hoje, quinta-feira, dia 19, e esse Argo vai ficar com a minha esposa, né? Eu vou comprar um carro pra mim, um carrinho antigo, pra personalizar o carro, né? Personalizar, fuçar no carro, ser aquele carro hobby, assim, porque a gente vai usar só o Argo. A gente trabalha perto, eu e minha esposa, então a gente vai pro trabalho em um carro só. E esse carro que eu vou comprar, ele vai ficar guardadinho na garagem, eu vou estar sempre mexendo nele como hobby. Porém, é um dinheirinho pouco que eu vou gastar, não vou gastar muita coisa. O que que acontece? Eu olhei algumas opções. Eu olhei, vou começar do mais forte. Eu olhei o S16. Traseira dele, só pra completar a volta. Tá? O escapamento, o cara colocou um cromadinho ali e tal, mas, né? Não é grande merda, não. É troço vagabundo mesmo. Só pra dar um visual. Ó, teto dele, o cara deu uma envelopada só pra dar um visual. Eu particularmente gostei. Pelo menos isso, o antigo dono teve bom gosto. O Peugeot 316 S16, anda pra caramba. Ele, se eu não me engano, ele tem 153 cavalos de potência. Só que ele tem aí uma tonelada e 100 gramas, e 100 quilos. Uma coisa assim, uma tonelada e 100. No momento aqui, agora, eu tô esperando o rapaz chegar, que eu marquei com ele agora às 8h30, pra olhar um Vectra. Eu gosto muito do Vectra. Eu gosto muito do Vectra porque ele dá aquele ar de muscle car. Então, por ter aquelas linhas tubarão, levemente do Camaro, bem levemente. Então, ele tem aquelas curvas do muscle car. Então, eu tava pensando em colocar uma roda estrela nele. Bem, uma roda bem muscle car americano mesmo. Uma roda cinco pontas, bem aberta. Aro 18, por aí. Então, deixar ele bem bacana nessa linha. Não é meu interesse também deixar o carro placa preta. Todo originalzinho, não. Não é isso que eu quero fazer. Então, algumas opções. São essas, né? Marquei pra olhar hoje dois Peugeots 316 dos anos 90. Na verdade, um é 2000. O Peugeot 1.8 16 válvulas. Anda muito bem também porque o carro é leve. E esse, que é o S16. Outras opções também, o Mareoso, claro. Anda pra caramba, todo mundo sabe disso, né? E é cinco cilindros. Tem um ronco muito bacana. Então, você bota um escape lá. Você tem um ronco muito legal aí também. Não adianta ter um carro só pra andar normalmente falando. O Maré é um carro legal, sim. E é um carro que tem uma potência muito bacana. E um design também muito bonito. Então, também é um outro carro que eu olhei. Deixa eu ver o que mais aqui. Pô, o Civicão, anos 90. Putz, Guila, que carro lindo, velho. Que carro lindo. Só que o problema é que os cupês que a gente acha, acho que 124 cavalos, duas portas, tá muito moído, né? E os bons, eles estão acima do preço que eu quero pagar e outra. Já estão personalizados. Então, não é a minha pretensão. Vou comprar um carro desses antiguinhos justamente pra ser aquele carro xodó, aquele carro de final de semana, né? Então, é exatamente isso. E botar o Argo, que é novinho, pra ralar. Pra vocês terem uma ideia, galera, eu cheguei a olhar um Gallant. Um Gallant. Exatamente. Um carro sensacional. Você já andou num Gallant? O Gallant é bacana. Olhei também um Legacy. Olhei um Legacy, antiguinho. E só que o cara, o que aconteceu? Ele anunciou o carro e não tinha fundido o motor do carro. Porém, ele botou outro anúncio do mesmo carro e colocando, fazendo a observação lá. Galera, andei no carro sem óleo e fundi o motor. Putz, Guila, que porcaria. Agora, os carros que eu realmente selecionei pras finalíssimas foi o Civic, dos anos 90, né? Aquele Civic do Velozes e Furiosos, lembra? Aquele designer lá. Isso, aquele Civicão lá. Então, deixei ele, aquele Civicão lá, pras finais. O S16, porém, não tá me animando muito devido à dificuldade de peças e valor das peças. Deixei o S16, deixei o 306 também em 1.8 e o Vectra. Esses aí. Esses carros aí, provavelmente, eu estarei escolhendo pra fechar o pacote. Olhei um Audi também, um Audi Turbo, mas tava muito destruidinho. Um Audi A3 Turbo. Tem um outro que tá com problema na ré. Você tem que, pra ele andar, pra ele andar de ré, você tem que subir a mais de 4 mil giros. O restante tá tudo normal. Por isso também que o cara tá pedindo barato, né? Provavelmente você vai gastar uns 3,200, 3,800 pra arrumar esse câmbio. Eu peguei esse Peugeozinho aqui, 306. Então, pessoal, esse aí é o Peugeozinho 306. É um carrinho que, como eu tava falando pra vocês, eu peguei pra arrumar ele, personalizar tudo. Ele tem alguns probleminhas, como isso aqui, um para-choque traseiro, descascadinho, então eu vou ter que fazer o para-choque dele todo. No geral, ele tá bom, ele não tá ruim, não. Pelo ano dele e o valor que eu paguei nele, ele tá bom. É um carro que não tá ruim, não. Ele tá aqui com um detalhe na lataria, vocês estão vendo aí. As rodas eu vou revitalizar, mas vou deixar essas aí mesmo. Eu não vou mostrar pra vocês ali a parte de dentro, que vocês não vão enxergar nada, porque não dá pra ver, tá muito escuro. Mas ele tá inteirinho. A gente peguei ele pra restaurar, vou arrumar ele todinho, como vocês estão vendo aqui no fundo. Vou arrumar esse carro todinho, deixar ele zeradinho e fique com mais imagens aí. Vou ficando por aqui. Forte abraço, até mais.